Nesse vídeo, vamos voltar à questão relativa aos ganhos pessoais derivados da atuação no espiritismo. Mas, dessa vez, vamos ter como ponto de partida para a discussão uma fala do Haroldo Dutra, que foi questionado quanto à polêmica envolvendo a sua carreira profissional e a sua atuação enquanto espírita. O vídeo com essa entrevista encontra-se aqui na descrição e a fala dele segue mais ou menos nos seguintes termos. Ele começa o vídeo dizendo que, devido à perspectiva da aposentadoria que se aproxima, resolveu, então, mudar de carreira. E explica que essa decisão não foi apressada e que contou com o conselho de várias pessoas sobre a melhor forma de conciliar a sua transição profissional. Tendo em vista as dificuldades de aceitação do público espírita, em razão de um possível estranhamento, ele sabia que passaria por uma espécie de apedrejamento. Muito embora a sua atividade remunerada seja uma questão particular, Haroldo se cercou de todos os cuidados para minimizar a reação negativa do movimento espírita. Segundo ele mesmo diz, abre aspas, E aí ele relata que o seu trabalho espírita na internet segue no canal Espiritualidade e Vida e que a sua nova carreira foi toda implementada nas suas redes pessoais. Atenção para essa primeira parte do que foi dito. Eu chamo a atenção para a preocupação do Haroldo em não misturar as bolas. Preocupação louvável, preocupação justa. Ou seja, Haroldo quer evitar algo que tem se tornado cada vez mais comum. Pessoas se promovendo através dos canais espíritas. A gente vê isso especialmente na internet. Pessoas que se utilizam dos canais para se promover, para ter algum tipo de ganho pessoal. Quando Haroldo diz que não quer misturar, acredito que seja para não repetir isso que é uma verdadeira praga na internet. Então, qual é o ponto? Evitar qualquer tipo de ganho pessoal proporcionado pelo espiritismo. Essa é uma preocupação que ele demonstra, preocupação correta. Mas será que ele consegue contornar esse problema? Eu trago esse questionamento, me valendo da fala do Haroldo, para que reflitamos sobre essa ética que vem sendo cada vez mais avacalhada. Muito embora as críticas virulentas, Haroldo diz estar atento porque sempre pode melhorar a sua atuação de maneira a deixar clara a separação entre a sua vida profissional e o seu trabalho como espírita. Ele continua explicando que muito da reação dos espíritas se deu em razão do imediatismo das pessoas. Ele explica que, apesar dos livros publicados e do seu extenso trabalho semanal dedicado ao movimento espírita, ainda hoje é questionado se ele abandonou o espiritismo. Ele diz que essa repercussão foi diminuindo à medida que as pessoas foram tomando conhecimento da sua nova e extensa formação acadêmica. Ou seja, o julgamento apressado das pessoas lhes dava a percepção de que Haroldo estava agindo como um aventureiro, sendo que, na verdade, ele vem se dedicando seriamente à sua nova formação. Dedicação essa que, gradativamente, ele diz, vem sendo assimilada pelo público. Então, é válido dizer que muitas das críticas que ele recebeu eram questionando a sua competência técnica. Eu, particularmente, não vou entrar nesse mérito aqui. Para mim, a questão delicada é outra. Tem a ver com o sucesso profissional derivado da fama como expositor espírita. Nós já concordamos que é equivocado lucrar, tirar vantagem do espiritismo. Tanto que ele demonstrou essa preocupação quando diz não querer misturar as coisas. Ok. Essa mistura, que é muito frequente na internet, nós podemos ilustrá-la aqui de outra forma para deixar mais claro. Imagine que o palestrante espírita, antes, durante ou depois da palestra ali, ele acaba divulgando que é corretor de imóveis. E, num dado momento, ele se vale do espaço que tem para repassar para as pessoas o seu cartão de visita. Eu pergunto, isso seria eticamente aceitável? Só que, no caso do Haroldo, o problema dessa mistura é que ela ocorre indiretamente. Ou seja, Haroldo não se vale dos canais espíritas para promover o seu trabalho, ele não faz isso. Mas a sua nova carreira indiretamente se beneficia pelo nome que ele construiu enquanto expositor, uma vez que o seu nome e a sua imagem só existem com essa projeção graças ao movimento espírita. Em outras palavras, a perspectiva de sucesso nessa outra área já era potencialmente viável desde o início em razão da fama já adquirida. Ou seja, essa fama não deixa de se constituir um ganho pessoal causado pelo espiritismo. Vale considerar que a outra carreira profissional se beneficia, inclusive, pela semelhança da forma. Falar em público, dar palestras, dar cursos, a forma da atividade confunde muito. Não é que ele deixou a carreira de juiz para se tornar um engenheiro químico que vai viver enfurnado num laboratório, coisa que em nada seria beneficiada pela fama espírita. Percebem como a questão aqui é muito mais delicada? Então, vamos voltar à parte final da fala do Haroldo, na qual ele comenta o quanto essa sua nova atuação profissional vem permitindo que ele tenha acesso a lugares que, como palestrante espírita, não seria possível exatamente em razão do caráter religioso. Ele cita como exemplo vários tribunais locais onde ele pôde desenvolver temas para minimizar os quadros de depressão, de ansiedade, síndrome do pânico e outros transtornos mentais. Haroldo diz se sentir com o coração apaziguado porque, graças à sua nova atuação, ele foi capaz de alcançar um público que, como espírita, ele não conseguiria. Muito embora, onde quer que ele vá, não esconda ser espírita. E aí eu coloco a seguinte pergunta. Ele tem como esconder o fato de que é espírita? Ora, a fama e a popularidade dele se dão exatamente por isso. E aí cabe a pergunta. Ele teria toda a penetração mercadológica que tem, caso não fosse, antes de tudo, reconhecido como um grande expositor espírita? Há pouco, eu falava sobre como essas abordagens se confundem. Confundem tanto que alguns questionam ou questionavam a sua competência técnica. Por quê? Porque o nome dele está ligado ao trabalho como expositor espírita. Então, vamos nos basear no que ele comentou a respeito da atuação em eventos, nos tribunais, etc. Para pensar na seguinte situação. Olha só para a gente ver como a coisa se confunde. Imagina o presidente de um banco assistindo a palestra do Haroldo lá no centro espírita. O presidente assiste a palestra. Uma vez terminada, o presidente conclui Poxa, seria muito bacana que o pessoal lá do banco tivesse contato com isso. Pena que eu não posso convidar o Haroldo em razão do caráter religioso. Eis que alguém se vira para o presidente e diz, olha, você pode chamá-lo sim, porque ele também faz palestras profissionais. Pode procurar aí no Google que você vai ver que, além das coisas ligadas ao espiritismo, também aparecem essas outras palestras. Percebe como isso meio que pode caracterizar uma coisa feita por fora? Tão por fora que o presidente pode chamar o Haroldo e dizer o seguinte, olha, eu vi lá a tua palestra no centro espírita, gostei muito, achei bastante motivacional. Eu queria que você falasse mais ou menos as mesmas coisas, só que tirando a parte do espiritismo. Pode ser? E é claro que pode, porque como nós vimos, o Haroldo tem formação curricular para isso. Mas o problema não é esse. O problema é que o trabalho e a atuação como palestrante espírita acabam servindo de vitrine. Então, eu repito aqui o questionamento que me parece ser o questionamento mais pertinente. Ele teria toda a penetração mercadológica que tem caso não fosse, antes de tudo, reconhecido como expositor espírita? E aí, eu trago outra pergunta no mesmo sentido. Eu posso, pessoalmente, me beneficiar de um nome e de uma imagem projetada graças ao espiritismo? Veja, eu coloco esses questionamentos aqui, mas sem fechar a questão. Eu coloco porque, querendo ou não, o que o Haroldo faz acaba servindo de exemplo. E, como eu já comentei, essa ética vem sendo cada vez mais comprometida, à medida que essa mistura vem se dando cada vez mais e mais no movimento. Muito embora Haroldo tome todas as medidas para distinguir a sua atuação profissional da sua atuação como espírita, é inegável que aquela se beneficia desta. Então, fica a pergunta. Eu posso, enquanto espírita, me tornar famoso graças ao espiritismo e indiretamente me beneficiar dessa fama? Esse é o questionamento que me parece ser o mais pertinente. Na parte final da fala do Haroldo, ele comenta sobre os haters, sobre as pessoas que criticam com o fígado. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Se vocês chegaram a esse ponto do vídeo, eu digo, não faça isso, não seja assim. Não venha aqui nos comentários xingar o Haroldo, atacá-lo pessoalmente. Isso em nada ajuda o debate. Muito pelo contrário, beleza? Então, aproveita aí, curta esse vídeo, diga aqui embaixo o que você pensa sobre tudo isso e se inscreva no canal, beleza? Até uma próxima, então. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho